Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. E este é um vídeo muito importante para você que fez a prova da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais no dia 29 de outubro. Aqui eu vou comentar sobre todos os tipos de provas, mas mais especificamente sobre as provas, com mais foco na verdade, nas provas de ATB e TDE, porque eu ainda não tinha comentado. As outras provas eu tinha corrigido aqui no canal, já dado um gabarito preliminar, que foi inclusive o mesmo gabarito dado pela banca. Mas nesses outros cargos eu vou retomar os recursos que são possíveis de você fazer. Então se você teve problemas lá em raciocínio lógico, são duas questões que você consegue entrar com recurso. Mas adianto que para a prova da ATB e da TDE, a prova estava bem fechadinha e a priori eu não consegui ver recursos possíveis. Se você viu algum problema, deixe aqui nos comentários para a gente ir conversando e discutindo se realmente cabe algum recurso aí, tá? Lembrando, eu sou o professor Igor Albert, ensino informática, matemática e raciocínio lógico. E nesse canal a gente fala muito sobre isso. Então se você está nessa caminhada de ser aprovado em um concurso público, eu te convido a se inscrever no canal, deixar um like e nos acompanhar por aqui. E também no Instagram, através do arrobaprof.igoralbert. Então se você ainda não nos segue, nos siga lá, beleza? Então hoje nós vamos comentar sobre as provas do dia 29 do 10, fazendo correção. Na verdade a correção vai ser só para os cargos ATB e TDE, porque dos outros cargos já tem correção aqui no canal. E vamos comentar dos possíveis recursos. Então vamos lá. Vou começar aqui só recapitulando as duas questões dos cargos de ANE e AEB que cabem recurso. Então, em uma urna há bolas brancas e pretas. Sorteando-se uma bola ao acaso, a probabilidade de que essa bola seja branca é 3 oitavos. Se há ao todo 40 bolas pretas nessa urna, então a quantidade de bolas brancas na urna é igual a... O problema nessa questão é não especificar, isso aqui foi até um professor do Estratégia Concursos que ressaltou. Eu não especifiquei que, na verdade o examinador não especificou que são apenas bolas brancas e pretas. Porque só se for apenas bolas brancas e pretas que eu consigo fazer o cálculo. Porque se a probabilidade de ter uma bola branca é 3 oitavos, a da bola preta é 5 oitavos. Por quê? Porque se só tem bolas brancas e pretas, a soma das probabilidades tem que dar 1. Então se só tiver bolas brancas e pretas, 5 oitavos é a probabilidade de ser uma bola preta. Então 5 oitavos do total são 40 bolas, que são a quantidade de bolas pretas. Então T é 40 vezes 8 dividido por 5. Aqui 5 por 40, simplificando fica 8. Então o total são 64 bolas. Opa, quantas então são brancas? São 3 oitavos disso. Que é igual a... Aqui eu simplifico, fica 8 vezes 3, 24. Então aqui são 24 bolas brancas, mas considerando que são apenas bolas pretas e brancas na urna. Se não for, a gente não pode resolver dessa forma e aí fica nebuloso e não tem solução, tá? Então alternativa B. A próxima questão, essa questão aqui, ela tem duas alternativas corretas. Então em uma fila ordenada com 4 pessoas, a pessoa W está entre as pessoas X e Y. Então aqui a gente tem o W em algum lugar aqui e temos o Y. Então o W pode estar aqui ou aqui. Só que a pessoa Z está à frente de W e depois de X. Então a Z está aqui, na frente de W. Então o primeiro é o X e o último é o Y. Então nós temos duas opções. Então essas duas questões aqui, a banca deu a alternativa C, né? Essas duas questões aqui, elas têm problemas e cabem recurso. Essa segunda questão, ela com quase certeza vai ser anulada. Agora a primeira já é um pouco mais delicada. É um argumento mais fraco. Não sei se a banca vai acatar. Mas assim, se você precisa dessa questão, compensa. Dá uma olhada e fazer o recurso. Lembrando que a gente também trabalha com assessoria para recursos. É só chamar no WhatsApp. O WhatsApp está aqui na descrição do vídeo, tá bom? E aí vamos lá para a nossa prova de ATB e TDE. A prova foi igual nas questões. Claro, varia a ordem das questões ou a ordem das alternativas. Mas em essência as questões foram as mesmas. Então agora sim vamos resolver e vamos comentar. Mas já te adianto. Essa prova de ATB e TDE é de raciocínio lógico. Eu não vi problemas. Então não vi nenhuma questão que caiba recurso, não. Se você viu, se você viu problemas, deixa aqui nos comentários para a gente discutir, tá? Então, em uma competição esportiva, o time A enfrentará o B quatro vezes seguidas. Em cada uma das partidas, a probabilidade de que o time A vença é 0,6. A probabilidade de que o time A vença apenas duas vezes é D. Então se eles vão jogar quatro partidas, a primeira coisa que a gente tem que fazer é dessas quatro, escolher duas que vão ser ganhas pelo time A. Então das quatro, eu escolho duas. É uma combinação. Por que combinação? Porque se o A ganha essa e essa, ou o A ganha essa e essa, é a mesma coisa. Então a ordem não importa. Então aqui fica 4 fatorial sobre 2 fatorial, 2 fatorial. Então 4 vezes 3 vezes 2 dividido por 2 vezes 2. Vou botar aqui, fica 6. Então são seis formas de o time A ganhar apenas duas vezes. E aí veja, o que tem que acontecer? Tem que acontecer o seguinte, ele vai ganhar uma, ganhar outra com probabilidade 0,6 cada uma. E a probabilidade dele perder é 0,4. Ele vai ganhar duas e perder duas. Veja que aqui a ordem não importa porque eu já calculei todas as ordens possíveis. Depois a gente vai considerar isso no cálculo. Então se eu quero que ele ganhe duas e perca duas, eu tenho que multiplicar essas probabilidades. Então 0,6 vezes 0,6 dá 36, 0,36. 0,36 vezes 0,16, né? Porque 0,4 vezes 0,4 é 0,16. Então 6 vezes 6, 36 vai 3. 6 vezes 3, 18 com 3, 21. 1 vezes 6, 1 vezes 3. Então 6, 7, 5. Com quatro casas decimais fica assim. Então essa aqui é a probabilidade de acontecer isso aqui, né? De ganhar duas e perder duas. O time A ganhar duas e perder duas. Só que tem seis formas de ele ganhar duas. Ele pode ganhar a primeira e a terceira, pode ganhar a terceira e a quarta, pode ganhar a segunda e a terceira. Então tem seis formas de ele ganhar apenas duas. Então eu tenho essa probabilidade de ele ganhar duas e perder duas e seis formas de ele ganhar duas. Então eu tenho que multiplicar isso aqui por seis, que é o número de formas de ele ganhar duas, tá? Então 0,0576 vezes 6. 36, 36. 37, 42 com 3, 45. Vai 4. 35, 30 com 4, 34. São quatro casas. Então... E isso aqui transformando em porcentagem fica 34,56%. Alternativa D de data, tá? 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 Então veja essa questão, não vi muito problema. É uma questão que exige um pouco mais de raciocínio, não é uma questão tão trivial de análise combinatória. Mas é uma questão que não tem problemas ali a priori não. Se você viu, mais uma vez, deixa aqui nos comentários. Essa questão aqui tá um pouco maliciosa, tá? Mas é FGV. Marcelo comprou um produto cujo preço à vista era 360 reais, mas que foi quitado em dois pagamentos de 200 reais. Um no ato da compra e outro um mês depois. Os juros cobrados foram de... Opa! Veja só. O produto, o preço à vista era 360 e ele vai pagar em duas vezes de 200. Então, o dinheiro que ele vai pagar é 400 reais. 400 reais, tá? Ou seja, ele pagou 40 reais a mais do que o preço original. Beleza? Só que veja, ele pagou, ele no ato da compra ele pagou 200. E aí ele ficou devendo quanto? 160, né? Porque o preço total era 360. Então, no ato da compra ele já pagou 200. Como no ato da compra ele já pagou 200, quanto que ele ficou devendo? 360 menos 200. Ele ficou devendo só 160. E aí a segunda parcela vai ser de 200 também. Então, veja. Ele ficou devendo 160 e um mês depois ele pagou. Ou seja, os juros vão ser aplicados só sobre o saldo devedor. Então, 40 reais que é o que ele pagou a mais, dividido pelo 160, que é o que ele estava devendo, isso aqui que é os juros. Porque os juros é sobre o que está devendo, tá? Então, o que ele pagou a mais é 40 reais em relação ao preço original, sobre os 160 que ele ficou devendo. Vou simplificar por 4, aqui fica 4, aliás, por 40. Então, fica 1 quarto vezes 100 para transformar em porcentagem. Isso aqui é 25%. Isso aqui é 25%. A alternativa A. Então, essa questão eu achei maliciosa justamente por conta disso, né? De a gente ter essa abordagem, de ter que avaliar quanto que ele ficou devendo e ter a maturidade de pensar que o juros vai ser sobre o que está devendo, né? Porque se a gente considerar sobre o preço original, a gente ia ter problemas. Então, essa questão é maliciosa nesse sentido, tá? Mas, mais uma vez, não é uma questão que tenha problemas em relação ao enunciado, em relação à resolução. Então, tá ok. Ok? Alternativa A. Um tanque com capacidade para 80 litros está inicialmente vazio. Uma torneira começa a despejar água a razão constante de 20 litros por minuto. Entretanto, o tanque possui um ralo que permite o escoamento de parte do líquido a uma taxa também constante. Sabendo-se que o tanque fica completamente cheio depois de 5 minutos, a vazão no ralo é de... Opa! Se ele está colocando 20 litros por minuto e ele fica por 5 minutos para encher, quantos litros que ele despejou? 100 litros no total. 100 litros no total. Só que a capacidade era só 80. Então, 100 menos 80, 20. O que aconteceu com esses 20 litros? Eles escorreram pelo ralo, tá? Então, em 5 minutos, perdeu-se 20 litros de água. Então, qual que é a vazão nesse ralo? A vazão nesse ralo é 20 litros dividido por 5 minutos para descobrir a vazão de litros por minuto. Então, são 4 litros por minuto, que é o escoamento do ralo. Alternativa B de bola. Beleza? Essa aqui não estava uma questão difícil. Essa aqui estava uma questão relativamente tranquila. Só precisava tomar cuidado ali com os cálculos, mas mesmo as contas das operações estavam tranquilas. E, mais uma vez, não é uma questão que apresente problemas no enunciado ou algo assim. Pelo menos o que eu consegui ver, tá? Então, a priori, não daria para fazer um recurso aqui também, não. Essa aqui foi uma das questões mais difíceis desse edital, tá? Em raciocínio lógico. Porque explora alguns pontos ali e vai exigir alguns raciocínios que a gente teria que ter. Então, vamos dar uma olhada nessa questão. A área S de um hexágono regular convexo pode ser calculada pela fórmula. Então, essa aí é a área de um hexágono, né? Lembrando que hexágono é o que tem seis lados. E, por ele ser regular, ele tem seis lados iguais. Então, ele tem seis lados iguais. Tá? E aí, ele já deu a área desse hexágono. A distância que separa dois lados paralelos quaisquer é de. Eu vou desenhar um hexágono aqui só para a gente fazer uma análise. Vai ficar... Não vai ficar regular, não, mas tudo bem. O que acontece no hexágono? Como ele é regular, todos os lados têm a mesma medida. E a gente consegue fazer aqui seis triângulos equiláteros. Então, cada um desses triângulos é equilátero. A pergunta dele, então, é qual a distância de um lado do hexágono até o outro lado do hexágono. Então, o que ele quer saber é essa distância daqui até aqui. Só que, veja, se aqui eu tenho um triângulo... Deixa eu pegar uma outra cor. Se aqui eu tenho um triângulo, essa parte que eu pintei de vermelho aqui... Vou pintar até de outra cor para ficar destacado. Essa parte aqui é a altura desse triângulo equilátero. Então, primeiro eu vou olhar para essa altura do triângulo equilátero. Considerando que um triângulo equilátero tem o lado L, né? E aqui todos vão ter o lado L, que é o lado do hexágono, a gente traça essa altura e essa altura vai dividir a base em duas partes iguais. Então, aqui vai ficar a metade do lado, né? Olhando pelo teorema de Pitágoras, a gente tem um triângulo retângulo, aqui é a hipotenusa, aqui são os catetos. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Aqui, fazendo o quadrado, fica L ao quadrado sobre 4 mais H ao quadrado. Passando esse L ao quadrado sobre 4 para o outro lado, fica L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4. E aqui, tirando o mínimo múltiplo comum, fica 4L ao quadrado menos L ao quadrado, que é 3L ao quadrado sobre 4. E aí, para deixar o H sozinho, eu tiro a raiz. A raiz de L ao quadrado é o L, a raiz de 4 é o 2, e a raiz de 3 fica como raiz de 3. Então, a altura de um triângulo equilátero é L sobre 2 raiz de 3. Então, essa aqui é a altura de um triângulo equilátero. Ou seja... Aliás, desculpa, a raiz de 3 sobre 2. Deixa eu apagar aqui. L raiz de 3 sobre 2. Ou seja, se eu conseguir descobrir o lado desse hexágono, eu vou encontrar a altura do triângulo aqui. E aí, se eu pego duas vezes essa altura, eu tenho a distância de um lado do hexágono até o outro. Eu tenho a distância desse lado até esse lado, que é o que a questão me perguntou. Então, na verdade, eu vou precisar de duas vezes essa altura aqui. Lembrando, galera, que essa correção aqui, a ideia é ser mais sucinto. Então, não é uma aula em que a gente vai explicar detalhadamente as coisas. É só para corrigir mesmo. Beleza. Então, a gente vai querer duas vezes esse lado. E aí, multiplicando esse lado que a gente achou aqui, a altura que a gente achou, que é L sobre 2 raiz de 3. Multiplicando por 2, fica só L raiz de 3. Que é o que a gente, então, precisa descobrir. Então, ele deu a fórmula da área e deu a área. Ele deu a fórmula da área e deu qual é a área desse hexágono. Então, vamos igualar essas duas coisas. A fórmula é igual à área que ele deu. Aqui, eu divido os dois lados por raiz de 3. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse 2 multiplicando aqui e esse 3 multiplicando embaixo. Então, L ao quadrado é 2 vezes 9 sobre 3 vezes 8. Vou simplificar por 2. Vai ficar 4 aqui. E por 3, vai ficar 3 aqui. Então, fica 3 quartos. Tirando a raiz, fica raiz de 3 sobre raiz de 4. Só que raiz de 4 é 2, né? Então, fica 1 meio raiz de 3 ou raiz de 3 sobre 2. Esse aqui é o lado do hexágono. Lado do hexágono. Ok? E aí, veja, se eu já tenho o lado do hexágono, pronto. O que eu preciso é o lado raiz 3. Então, eu pego o lado vezes raiz 3. Raiz 3 vezes raiz 3 é 3 sobre 2. E 3 sobre 2 é 1,5. Então, na verdade, a distância entre um lado do hexágono e o outro é 1,5. E aí, eu acho que a unidade é centímetros. Centímetros, tá? Porque está em centímetros quadrados. Então, a distância entre um lado e o outro do hexágono é 1,5 centímetros. Então, veja que essa questão aqui realmente exigiu bem mais raciocínio. exigiu bem mais cálculos, bem mais contas, bem mais operações, bem mais conhecimento. Então, por isso que eu achei essa questão um pouco mais difícil. Mas, infelizmente, também não é questão que tenha problemas ali no enunciado que a gente consiga questionar a banca. Então, eu não vejo muitas possibilidades de recursos, infelizmente. Ok? Vamos para mais uma? Em uma caixa, há bolas brancas, pretas e azuis. Uma bola branca tem a mesma massa em gramas de três bolas pretas. Cinco bolas azuis têm a mesma massa em gramas de duas bolas brancas. Se uma bola azul tem meio grama mais do que uma bola preta, então, três bolas, uma de cada cor, têm juntas. Então, vamos usar essas informações que ele deu, né? A gente vai precisar montar um sistema de equações. Uma bola branca tem a mesma massa de três pretas. Então, uma bola branca tem a mesma massa de três pretas. Cinco bolas azuis têm a mesma massa de duas brancas. Então, cinco azuis têm a mesma massa de duas brancas. E a bola azul tem meio grama mais do que a preta. A bola azul tem meio grama mais do que a preta. Então, veja. B é a massa da bola branca. P é a massa da bola preta. E A é a massa da bola azul. Ok? O que eu vou fazer? Eu vou substituir esse aqui embaixo. Deixa eu apagar aqui para ficar mais claro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir o B aqui. Quem é B? É 3P. Então, 5A é igual duas vezes o B, que é 3P. Então, 5A é igual a 6P. Beleza? E, portanto, deixa eu simplificar isso aqui mais. O A é igual a 6 quintos de B. Ok? Agora, eu vou pegar esse A e jogar na fórmula de baixo. Então, A é igual a B mais 0,5. Quem é o A? 6 quintos de B é igual a B mais 0,5. Eu vou passar esse 5 multiplicando e o 6 dividindo. Então, fica... Aliás, desculpa, desculpa. Vou fazer o seguinte. Vou passar esse P para o lado de lá. Então, vai ficar 6 quintos de P menos P é igual a 0,5. Tá? Então, vou colocar o mesmo denominador. Aqui vai continuar 6P menos 5 dividido por 1, 5 vezes P, 5P. É igual a 0,5. 6P menos 5P é P. P sobre 5 é igual a 0,5. E aí, eu passo o 5 multiplicando. Portanto, P é 5 vezes 0,5 é 2,5 gramas. Então, achamos o peso da bola preta. Como já achamos o peso da bola preta, vamos voltar para cá, ó. O B é 3 vezes o peso da bola preta. A bola preta pesa 2,5. Então, o B é igual... 3 vezes 2, 6. Com 1,5, 7,5. Então, o peso da bola branca é 7,5 gramas. E o peso da bola de 5 bolas azuis é 2 bolas brancas, né? 5 bolas azuis é 2 bolas brancas. A bola branca pesa 7,5. Então, 5 bolas azuis pesam 15. Então, a bola azul pesa 3,5 gramas. Aliás, desculpa. 3 gramas. 3 gramas. Portanto, bola azul 3 gramas. Bola branca 7,5. E bola preta 2,5. Somando tudo fica 2,5 mais 7,5 dá 10 mais 3 13 gramas. Uma bola de cada, né? Que foi a pergunta. se uma bola... Então, 3 bolas sendo uma de cada cor tem juntas 13 gramas. Alternativas, sim. Tá? Então, essa também não foi uma questão com problemas no enunciado. É uma questão que estava dentro do edital que o enunciado está claro. Não tem problemas. Então, nessa prova aqui eu, infelizmente, não consigo ver muitas possibilidades de recurso. Mais uma vez, se você viu algum problema deixa aqui nos comentários e a gente vai conversando. Certo? Espero que você tenha gostado do vídeo. Espero que tenha sido útil. Se foi, inscreva-se no canal. Deixa o like. Isso me ajuda muito. Isso é muito importante para a gente continuar trazendo conteúdos para você. E é isso. Muito obrigado por ficar comigo até aqui. Espero ver você em breve. Até logo. E falows.